E aí abridores de caixas, tudo beleza? Hoje nós vamos falar dessa lâmpada aqui que é capaz de eliminar 99,9% das bactérias, germes e vírus, inclusive o corona. Essa é uma lâmpada portátil de esterilização da marca Backey, tem potência de 2,5 watts e uma bateria de 800 mAh. Essa lâmpada emite radiação UV em comprimentos de ondas entre 200 e 280 nanômetros, que é o comprimento de onda ideal para acabar com essas bactérias, vírus e germes. Essa aqui especificamente, além dela irradiar a luz UV, também produz ozônio. A vantagem de produzir esse ozônio é porque ele flutua no ar, chegando a lugares onde a luz não consegue alcançar, para matar essas bactérias, germes e vírus. Esse tipo de lâmpada não é novidade, já é utilizado há algum tempo para esse tipo de fim. Alguns hospitais, após o paciente sair do leito, utilizam luz UV para poder matar qualquer tipo de infecção, bactéria, qualquer coisa que ficou ali naquele ambiente. Alguns bancos também utilizam essa luz para poder matar tudo isso que eu falei de notas, cédulas de dinheiro, que é uma coisa que é suja o dinheiro, né? Passa de mão em mão de várias pessoas, a gente não sabe onde a pessoa relou, que tipo de coisa que ela está passando através daquela nota. Alguns hospitais aqui no Brasil, depois desse surto de coronavírus, receberam alguns rodos que tem essa lâmpada embutida embaixo. Para poder matar algum tipo de vírus, que de repente entre pela sola do sapato das pessoas que adentraram no hospital. Mas ter uma lâmpada dessa em casa não era tão acessível e fácil assim, ainda mais sem fio, igual essa que eu recebi aqui, que tem uma bateria interna. Mas devido aos acontecimentos dos últimos meses, elas estão se popularizando. A caixa é bem simples e direta. Dentro, temos apenas a lâmpada, um manual e um cabo de carregamento. Esse, que demora cerca de duas horas para ser feito. A lâmpada pode ser comprada na cor preta ou branca. Seu corpo é simples e o que temos nela são, na frente, um botão e um LED e atrás a entrada micro USB. O aconselhado é que se use a entrada USB do computador ou um carregador de baixa potência na carga. Enquanto ela carrega, seu LED piscará na cor vermelha e ao terminar ficará aceso na mesma cor. E existe um porquê de elas não estarem tão disponíveis assim no mercado, porque junto com a praticidade e o uso que ela tem, ela traz alguns riscos para a nossa saúde. Da mesma maneira que ela age em cima do RNA e DNA dos vírus, ela também nos atinge, tá? Mesmo essa aqui tendo uma potência pequena, 2,5 watts, não é aconselhável que você olhe diretamente para a lâmpada e também nem que você se exponha, exponha a sua pele ou parte do seu corpo a ela. Ela pode ocasionar queimaduras na nossa pele e até mesmo um câncer. E se você olhar diretamente para ela, é um risco, porque ela pode queimar e danificar essas células que nós temos na superfície dos olhos. Por isso mesmo, o sistema de funcionamento dessa lâmpada torna ela segura. Após apertar o botão, você tem 30 segundos para sair de perto dela, ela vai começar a piscar o LED e depois de 30 segundos ela vai se acender. E depois de 30 minutos, ela se apaga automaticamente. Se a bateria estiver ruim, que ela não consiga ligar, dar esse start, ela não acende a lâmpada e aí você vai colocá-la para carregar. Esse tipo de lâmpada, que também gera ozônio, é eficaz em pequenos espaços fechados, como armários, gavetas, salas bem pequenas e carros. Seu raio de funcionamento é de 2 metros quadrados. Tenha bastante cuidado com a respiração desse ozônio também, que ele é nocivo para a nossa saúde. Se você for colocar ela para funcionar, tenha certeza de ter circulação de ar no ambiente. Pelo menos uma janela aberta, uma porta, é importante que você não fique no mesmo ambiente. E fique tranquilo, que depois dela desligar sozinha, esse ozônio que ela fica liberando, em contato com o oxigênio, ele oxida. Ele acaba estragando e sumindo do ar automaticamente. O que eu recomendo a vocês é o que? Se você quer colocar ela dentro de um guarda-roupa, uma gaveta, um armário do banheiro, até na geladeira você pode colocar. Ela mata as bactérias e até aquele odor, aquele cheiro ruim que às vezes fica, acaba. Agora, se você fez uma compra, alguma sacola, alguns produtos, eu recomendo, coloque em uma mesa ou na sua cama. Coloque ele no meio, ali em cima e deixa lá por meia hora. Depois você volta e tira tudo. Ela vai fazer a esterilização de tudo que você colocou lá. Pode ser objeto, celular, sacola, qualquer coisa. Não é possível comprovar a eficácia desse produto, então os créditos para uso e também a eficácia deles vão para os pesquisadores, que fizeram os testes e pesquisas e chegaram nessa conclusão. Está sendo comercializada, vamos crer que funciona. Segundo testes que eles fizeram em pesquisas, a Luz UV é extremamente eficaz contra qualquer tipo de bactéria e vírus. A carga que ela tem vai durar cerca de 3 a 4 utilizações. E a vida útil dessa lâmpada é de 10 mil horas. O link vai estar, como sempre, aqui na descrição. Veio para mim da Banggood. Compra lá que você ajuda o canal. Obrigado por ter assistido até aqui e tchau.